A gente fez um... Ela conheceu o endereço, a informação... Ela não vai começar Não deu valor e agora vai se separar Porque sua amiga eu vou ser Porque sua amiga eu vou ser Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou ser Tu vai querer jogar Que sua amiga eu vou ser A primeira imagem de Isabela depois do sumiço A primeira imagem de Isabela depois do sumiço Eu vou dar um recado de 30 segundos Gente, amiga, a Federação Brasileira de Bancos Trabalha para fortalecer o sistema mercado Mas você sabe o que ela está fazendo? E você precisa de um instante nesse momento? Ela está fazendo uma lei de campanha De educação financeira para ajudar todos nós brasileiros A cuidar melhor do próprio dinheiro É um papo reto, o Febraban E falando nisso, deixa eu fazer uma pergunta Para vocês de todo o Brasil Você tem que guardar o dinheiro A gente sabe que é uma tarefa fácil Mas é uma coisa que não consegue sonhar Fazer grandes futuros E para realizar seus sonhos É preciso se preparar Pois além dos sonhos Podem acontecer também no meio do caminho de riscos E essa semana A Federação Brasileira de Bancos A Federação Brasileira de Bancos Fez um episódio inteiro Sobre como se organizar Para poupar A Federação Brasileira de Bancos A Federação Brasileira de Bancos A Federação Brasileira de Bancos E a Federação Brasileira de Bancos Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca, que incêndio Não vem julgar sua amiga que a culpa é sua Prefiniu ficar aí pelas maluas Preparamos é que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te separar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar, tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar E aí Legenda Funk, original Tchau 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 Tchau